Olá gente, bom dia. Hoje eu vou gravar aqui uma pecinha que eu fiz, depois que eu fiz o jogo de banheiro, né gente, as duas peças que foi encomenda, aí eu tava testando o tamanho de outra peça que eu sempre faço no jogo de banheiro, né gente, que é essa daqui, ó, porta sabonete. Minha mãe viu e falou se era porta isqueiro, pode servir de porta isqueiro também, gente, porta fósforo, porta tesoura, pente, não sei, o que você quiser, mas pra mim eu fiz como porta sabonete, né, aí ele é pequenininho, ó, vocês viram, aqui tem a argolinha aquela acrílica, aqui em cima você passa essa beira se você quiser, isso aqui eu passei, né, aqui é a square, ó, põe a perulazinha que eu acho bonito, né, pra vocês viram, ó, dois sabonetezinhos, põe no seu banheiro, pronto, você não fica sem, esse aqui é chai que faz pra mim, eu ainda aprendi a fazer isso aqui, gente, ó, chai que faz pra eu, né, usando os restinhos de linha, né, gente, que eu tô querendo comprar a linha, mas não ainda comprei, né, o freste tá só Jesus na casa, ó, só tem esse de branco, aí esse aqui, ó, já foi, né, aí eu tenho esse dois vermelho aqui, ó, esse aqui também já foi, essa aqui foi a linha que Edna me deu, gente, ó, a princesa moda, tem um bom tempo que eu não comprei dessa linha mais, porque aqui tá um horror de caras com a linha dessa aqui, um cônica, tá de 16 reais, né, e essa aqui é a rainha, que é a que eu tô comprando agora, né, gente, por enquanto é a que eu tô achando mais barato, ó, eu tô só com esse dois vermelho, não dá pra fazer muito mais coisa, ó, pra vocês verem, ó, e esse, e o verde é esse aqui, gente, ó, olha, tá vendo, aqui, ó, que esse aqui é da Lisa, o papel que tá aqui é da Grafix, mas é da Lisa, o papel tá aqui dentro, ó, tá a linha pra ali, porque ali tem outra pecinha que chai tá fazendo, que eu não vou mostrar agora, né, que eu vou fazer depois, tá vendo, gente, olha, e a, usei a agulha, usei o isqueiro, né, gente, que a gente sempre usa aqui o isqueiro, usei a tesoura, e usei a agulha 3,5, olha aqui, ó, olha, deixa eu ver se é 3,5 mesmo, né, gente, que é 3,5. Olha, aqui é tudo dois fios, gente, ó, pra ele ficar encorpado, aqui é a mesma textura do fio 6, né, dá mais, gasta mais, não, gente, porque o fio 6, você gasta menos, se você for usar um fio 4, se você usar o 6, você vai gastar mais, ou 4 de que o 6, aqui é a mesma coisa, se eu for usar um fio só, eu vou gastar mais, porque eu vou ter que fazer mais carreira, se eu for usar dois fios, eu vou gastar tipo o fio 6, vamos supor que vocês imaginam aqui, que vocês fez ela no fio 6, pronto, é a mesma coisa, só que usando dois fios, eu tenho que ter 6 cones pra fazer essa peça, ó, 2 vermelho, 2 branco, né, que esse branco aqui dá uma dó, quando eu vejo meus cones de linha assim, gente, ó, ficando peladinho, olha, tá vendo, e 2 verde, seja esse verde aqui, seja um verde mais claro, mas é verde, né, que você tem que colocar, que eu gosto de colocar na flor, né, gente, no isqueiro, no caso, então é isso aí, meu povo, ó, minhas linhas terminando, tô querendo comprar, né, quem quiser me patrocinar e ficar à vontade, olha aqui, eu usei esses aqui, ó, que eu uso a agulha 3 e 3,5, né, eu não me acostumei, eu não me acostumei muito com as agulhas de cabo, não, gente, eu gosto mais dessas daqui, ó, a minha já tá até desbotando, ó, de tanto que eu uso ela, eu comprei essa agulha, esse foi pro 4 reais, se eu não me engano, acho que foi, tá vendo, olha, aí eu vou colocar ali no banheiro pra vocês verem como é que fica, eu achei lindinha, gente, a peça, olha, que bonitinha, ó, ficou pequenininha, né, não ficou uma peça grande, eu vou testando, gente, qual peça fica mais melhor, o outro que eu tenho desse aqui é de 4 sabonete, aqui, ó, né, aí esse aqui eu resolvi fazer com 2, que aí você faz com menos linha, fica mais delicadinho, mais bonitinho, né, e também se a pessoa quiser de 2 peças, você já tem como mostrar, né, eu vou colocar lá no banheiro pra vocês verem como é que ficou. Olha, gente, ó, que bonitinho que ele ficou, ó, que coisinha mais delicadinha, bonitinha, olha, tá vendo, aí, esse aqui tá o meu jogo amarelo, né, gente, olha, esse aqui, que eu não gostei muito, gostei dessa parte de baixo, mas esse aqui eu não gostei, por isso que eu vou fazendo adaptação, né, pra mim ver como é que fica, né, aí você põe aqui o sabonete aqui, né, gente, peraí, só não pode cair meu celular, né, você cair meu celular, pô, ferarada, né, aqui, ó, Olha aí, ó, tá vendo, ó, aí, pronto, olha, você vai tomar seu banho lá no banheiro, seu sabonete acaba, olha aí, já tem o seu sabonete aí, gente, ó, a minha briga é com esse aqui, eu corto papel higiênico que nunca fica do jeito que está, né, do jeito que eu quero, né, gente, eu quero que ele fique, esse aqui ainda tá assim, ó, porque não tem o outro aqui, eu mais põe os outros dois, ele fica assim, ó, e eu quero que ele fique assim, aí eu tô aqui tentando também, ver se eu vou fazer um, pra ver se fica mais assentado na parede, né, mas o foco aqui é isso, ó, gente, aqui, ó, a minha argola é dessa aqui, grandinha, ó, mas se você tiver uma menor, você pode apanhar, olha aqui, ó, é chai que faz isso aqui pra eu, não aprendi ainda, ó, tá vendo, ela faz assim as correntinhas, o, ela também fechou aqui pra eu, que ela já ia fazer lá, ela fechou aqui pra mim, olha, os dois sabonetes, diga aí o que vocês achou, gente, eu achei bonito, né, gostei da minha, da minha pecinha, é uma pecinha pequena, né, gente, é, eu fiz isso ele depois que eu fiz o jogo de banheiro, pra aprender, né, só que aí o jogo de banheiro, é, a pessoa buscou antes, senão eu podia ter até mostrado pra ela, né, essa peça também, vai que ela interessava, né, mas no caso ela, o jogo de banheiro foi antes, né, quando eu tava fazendo ele, a pessoa veio aqui e aí levou o jogo de banheiro, né, olha, aí eu tenho que comprar a linha, gente, eu tô sem linha branca, verde, vermelha, preta, amarela, e tem mais outro que eu tô sem também, né, aí se alguém quiser patrocinar eu aí, fica à vontade, né, qualquer tanto é bem-vindo, né, que Deus esteja abençoando cada um de vocês, que o Pai do Céu esteja abençoando todos, né, crochê é sempre, é sempre bom a gente fazer, né, gente, mas o problema, quando a gente não vende, acaba acumulando, né, eu mesma tô com bastante peça de crochê, esses dias agora eu consegui vender uma capa de botijão, da que eu tinha aí, que era pronta entrega, né, e fiz aquele jogo de banheiro e vendi, e consegui vender quatro, quatro chaveirinhos daqueles de coisa, que eu ainda vou fazer um vídeo ainda, daqueles de chaveirinho de porto, de panhar assim na chave, assim, gente, ó, o Chai tá fazendo, não, pra eu acompanhar aqui nessa aqui, que não tem, ó, aí quando tiver pronto eu mostro, né, e aí eu consegui vender, né, gente, é, graças a Deus consegui vender, é, a capa de botijão e o jogo de banheiro, e um porta pano de prato, daqueles vestidinhos, eu consegui vender, graças a Deus, aí já dá pra me investir, né, gente, aí eu tô vendo, porque aqui tá muito caro, a Black Friday não tinha nada bom pra gente comprar, né, tá muito caro o frete, né, mas eu vou ver, também comprar minha linha de seda que eu tenho que trabalhar, o barbante eu tenho um pouco, né, não tenho muito, mas ainda tenho um pouquinho, mas eu trabalho muito com a linha de seda, né, gente, por causa do, dos que eu vou fazendo pra mim mesmo usar em casa, né, então, quem quiser me ajudar aí, gente, fica à vontade, né, um real, dois reais, três reais, já pensou se eu ponho o pix na live e tem vinte pessoas e cada uma pessoa me dá um real no pix, né, tem gente que fala é pouco, né, não, gente, o pouco com Deus é muito, né, se você quiser me ajudar, que aqui é tanto, é bem-vindo, fica todos com Deus, gente, beijo, curte, comenta sobre a minha peça, né, deixa o joinha na fala bom dia, boa tarde, fala sobre a peça que vocês achou, que não achou, fica todos com Deus, e aí